Vai! Demorou, vamos lá! Agora o Gui mandando Caiu Caiu meio zoado, mas tá valendo. Agora vamos ver a criança aí. Parecia parecia uma gazela caindo, mas tem mesmo. Pera aí, pera aí, abre aí! Agora o Juan, o cara que começou com essa parada louca de mandar uns... Nossa, velho! Vai, Lu, vai, Lu! Vai! Negativo, negativo! O Râmulo vai fazer o negativo, mas ele é burro demais, ele não consegue fazer o negativo, velho! Vai lá! O Gui vai tentar o negativo e depois eu vou mandar o negativo, que porra, mandou super bem no negativo! Aí, o Gui! Mandou bem no negativo, velho! Porra, agora eu vou mandar o negativo, só vou esperar alguma bicha chegar aqui pra gente filmar. Ô, cabeça! Vem aqui, bicho! Vem filmar aqui! Ô, Râmulo! Só segura, já tá filmando! Eu vou mandar o negativo! Eu vou mandar o negativo! Seca na camisa molhada dele! Vou mandar o negativo lá! Não, não! Seis, olha! Só segura a parada aqui pela... Aqui, ó! Segura aqui! Pera aí, vou mandar o negativo! Olha! Pra imagem, tô olhando! Só tava colocando a garantia aqui! Vai! Vai! Vou mandar! Filma a queda inteira! Não, cara! Filmo! Vou mandar o negativo! É que é pereré que eu amo, mano! Olha, cara! É quase escorregue aqui, mano! Livre, velho! Tô morrendo! Tô do gariz pra caralho! O meu, na hora que eu pulei, eu coloquei a mão, mano! É chegar na água! Tá aí, vai!